Com a secretária Juiz Maria Oliveira, bom, queria saber se tem alguma novidade em relação do governo do estado, do ponto de vista do governo do estado, sobre a ampliação do metrô até o Campo Grande, aqui em Salvador. Nós estamos trabalhando no projeto Lapa Campo Grande do metrô, que nós chamamos de Tramo 4, né, ou Extensão Sul. Os projetos estão sendo finalizados na sua elaboração, nós temos tratativas com o governo federal para a aquisição de recursos, temos também já o planejamento da preparação da compra de trens para servirem ao trecho atual que nós precisamos e também para o novo trecho. Então, é um projeto que está na pauta, está consolidado como uma tomada de decisão do governador Jerônimo, vai acontecer e nós, a CEDU, a CTB, a Superintendência de Mobilidade e a CTB, estão trabalhando firmemente na finalização dos projetos e também de todo o alcabouço jurídico e de licitação, de parceria e de como que ele vai acontecer. Mas vai acontecer, é uma decisão do governo do estado, está sendo trabalhado para isso.